A polícia conseguiu desvendar esse caso com muita rapidez justamente pela contradição que o suspeito apresentou logo depois de ter cometido esse crime em Porteirão, que fica a quase 200 quilômetros aqui de Goiânia. A vítima de 62 anos, a Elizabeth Silva, é irmã do prefeito da cidade. O que aconteceu? No sábado, ele teria matado essa vítima a facadas e teria ligado para a família avisando que ela teria sido ferida durante uma tentativa de assalto. Só que quando a polícia militar chegou lá no local, viu que ele estava entrando em contradição em diversas falas dele, inclusive ali mostrando a cena do crime. Os policiais então decidiram prender ele em flagrante e levá-lo para a delegacia. Lá ele confessou o crime, mas não apontou para o delegado porque ele teria matado essa mulher de 62 anos. Agora o que chama a atenção é de que este assassino já teria matado uma outra mulher, uma ex-companheira em 2009, lá no estado do Tocantins. E de lá para cá, ele estaria morando em Goiânia com o nome falso, supostamente Paulo. Quando a polícia puxou a capivara dele e pegou as impressões digitais, confrontou ali as informações e descobriu que ele era o mesmo homem que estava foragido desde 2009. E neste momento ele está recluso na casa de prisão provisória lá de Rio Verde. Inclusive o delegado responsável pelo caso conversou com a nossa reportagem, mandou um vídeo explicando um pouco a respeito deste caso. Em parceria com os papiloscopistas da Polícia Civil do estado do Tocantins, nós, pelas impressões digitais, nós localizamos que o mesmo se tratava de Simvaldo Francisco, que havia fugido do estado do Tocantins no ano de 2009 e estava aqui em Goiás utilizando o nome falso. O mesmo era condenado há mais de 19 anos no estado do Tocantins também pelo crime de feminicídio. Então após isso a confirmação da sua identidade, o dívida agora responderá, além do crime de feminicídio na cidade de Porteirão, ele responderá também pelo crime de falsa identidade.